Ministro Manuel Cárceres atua a declaração ne relaciona o acto de intimidação nebe membro perseguida a loba porta-voz fronte maraciso Timor-Leste unha membro Cira e a Ministério de Justiça. Caicou lhe dili foi na Laisnei. Acto ne acontece tamba porta-voz FMTL unha membro atua sorumalo o Ministro de Justiça. Rodi confirma conaba acta concordância Ministro de Justiça. FMTL atua retira esboço lei criminaliza defamação. Maibé, membro PSIC tenta hal impedimento no ameaça a torratama porta-voz ronha colega Cira bahia cela detenção PSIC nian. Maibé, Ministro de Justiça Manuel Cárceres ateten nia parte lhe ratene acto de intimidação ne tamba razão governante ne i arrela Ministério de Finanças. Momento se vai arre a Ministério da Justiça, ministro i arrela Ministério das Finanças velha ratene xe dama acontece nevo. Tornem tempo me te culiar. Obrigado. Conaba o processo de discussão ba esboço lei criminaliza defamação. Ministro de Justiça narrateta se dá o tempo ato qualia ba média. Celestina Telles, Elugayo, GMN.